Olá meu povo, tudo bem? Eu sou o Nene Ville, líder de negócios Natura e tô aqui hoje pra te falar de alguns produtos que tá um sucesso de venda no ciclo 15. Já gravei, se eu não me engano, duas vezes, né? Pra gente sair na frente, pra movimentar aí o seu negócio e ó, ficar de olho porque tá vendendo muito bem e o estoque acontece o quê? Não aguenta, gente. Vende tudo e acaba tendo falta. A Natura produz, 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 mas a gente vende, vende, vende e o negócio não dá conta, né? Tá sucesso, graças a Deus, que maravilha. Mas bora lá, vou te mostrar hoje, todo dia, que muita gente deixou aí pra última hora e aqui na minha região, ó, todo dia de ameixa e flor de baunilha está em falta. Estamos esperando voltar pra fazer pedido dele. Lembrando que ameixa e flor de baunilha está saindo de linha, gente. Olha que maravilha. E a promoção dele de R$58,90 por R$34,90, tá? Saindo de linha, como eu falei. Deixa eu marcar aqui. Então, se você tá vendendo ainda, né? Cuidado, que às vezes a gente segura, espera, vai pra lá, vai pra cá e acaba acontecendo o quê? Descompletando o seu pedido. Mas ameixa e flor de baunilha está em falta. O legal de quando uma promoção entra em falta legal não é, gente, porque o cliente tá vendo essa promoção e às vezes não sabe o que que tem de plano B na promoção. Por isso que nós, consultores, nós temos que sair na frente o tempo inteiro. Nós temos que movimentar aí a nossa divulgação. Porque, olha só, a Natura liberou mais fragrâncias aí com a falta de ameixa e flor de baunilha, ó. Então tem como plano B flor de lis, tá? Deixa eu passar aqui. Isso mesmo. E a amora vermelha e jabuticaba. Todos estão entrando aí como plano B também por R$34,90. E dá pra fazer aí um super pedido com bastante hidratante, né? Com fragrâncias diferentes e você continuar fazendo esse sucesso acontecer. Então fica de olho. Ameixa e flor de baunilha em falta. A Natura liberou, ó, flor de lis e amora vermelha e jabuticaba pra você continuar fazendo o seu negócio acontecer. Ao mesmo tempo também que foi aí um sucesso e a gente tá de olho, gente. Por quê? Lembra? Ilia, o favorito da Natura, um queridinho aí do nosso cliente, ele também esgotou aqui na minha região. Não estou falando desse, porém, eu acabei de testar e ele voltou. Então, se você vende bem, o Ilia é clássico. Aproveita e pede. Divulga no Espera também aí Últimas Horas, porque já entrou em falta, voltou, a tendência é acabar de novo, né, gente? De R$147,50 por R$99,90 com R$47,60 de economia. Floral intenso, combinação de flores brancas com um complexo adocicado de notas levemente frutadas, tá? Uma delícia e ele vende muito bem. E aí a Natura também colocou como plano B, ó, Ilia C e eu vi que o Ilia Flor de Laranjeiras estava entrando também. Então, ó, você conhece, né, se você tem clientes que gostam de Ilia C ou se você tem clientes que gostam de Ilia Flor de Laranjeiras, é a hora de aproveitar e vender, já que um entrou em falta. Tudo bem, voltou. Tem mais duas opções de Ilia? Faz fotos com as três opções e divulga para todos os seus clientes, tá? Bora lá que tem mais promoção aqui que está esgotando e vai e vem. Olha só, gente, lembra aquela promoção de Cereja Avelã que o cliente compra o hidratante e ganha um Body Splash? O cliente compra também o hidratante e vem um refil junto, pagando aí R$59,90, tanto com Body Splash quanto com refil? Pois é. Já tem plano B também, a Natura colocou aí, ó, hidratante de algodão com Body Splash. Super preço, vamos passar aqui para mim te mostrar melhor, tá? Plano B, como está aqui no meu celular, estoque limitado de Cereja e Avelã, lembrando que também sairá de linha. E quanto mais você fazer o seu pedido de Cereja, eu estou dizendo, tá? Você vai aproveitar. Tudo bem, plano B é algodão. Então, é uma mais que nós temos para vender mais, para divulgar mais e para fazer esse negócio acontecer. Eu, quando eu faço um pedido desse, eu faço um de Cereja, um de algodão e aí, ó, eu vou para cima para ganhar dinheiro, tá certo? Então, ó, aproveita. O código é 126271 e é o mesmo valor da revista. Só vai mudar a fragrância, né? Body Splash de algodão com hidratante de algodão por R$59,90. E aí, também, eu quero te falar mais uma outra promoção que tem muita gente que deixa ele para a última hora e não está acreditando que vai acabar. Eu estou falando de Essencial Clássico. Sucesso de venda, gente. Cuidado com essa promoção. Vai esgotar. Principalmente porque está nas nossas promoções imbatíveis, né? E me diz, quem é que não vende Essencial Clássico masculino? Aproveita também que tem o Feminino Clássico, tá? Mas o masculino, ele é tão bem vendido. Ele é um sucesso de venda. Essencial é poder ser. E ele vende muito bem. Então, cuidado com a promoção de Essencial, porque a qualquer momento também pode não ter, tá? Lembrando que tem uma pontuação maravilhosa de 25 pontos, 2 dá 50 pontos. Fica de olho na sua promoção imbatível, gente. Você pode pagar um precinho maravilhoso em 3, em 4, em 5, até mesmo em 6 unidades de Essencial Clássico masculino ou feminino, tá? Então, é isso, gente. Eu vim aqui correndo hoje só para dar esse aviso, para você ficar de olho na promoção de Essencial. Na promoção do Ilia Clássico, né? Que agora tem opções Ilia C ou Flor de Laranjeira. Também na promoção de Cereja Vilan com Body Splash ou com Refil. Temos a opção, não acabou ainda, mas temos a opção de Algodão Hidratante mais Body Splash. E também o Ameixa e Flor de Baunilha, que infelizmente no momento não tem, mas que temos, ó, Flor de Lis e Amora Vermelha e Jaboticaba. Para você continuar fazendo esse grande sucesso que você está fazendo, tá certo? Um beijo e fica de olho aí no teu pedido, porque o negócio está muito bom.